Está dentro do São Matias, aqui na nossa querida Olho d'Água das Flores. Alô, Prefeito Nem, Vício Rubinho, gente que está conosco na festa, chegou o CSA, vai marcar, atirou! Gol! Do CSA, olha, veja bem, o Vitor chegou fazendo um gol, mas daqui, o banco de reserva tinha marcado ali, já uma bola fora, o impedimento, o hábito por ali, todos os jogadores do céu que estavam no banco, o Humberto também reclamando, porque realmente daqui também eu vi como se estava, eu vi como a bola tinha saído e o jogador estava na frente, mas não dá para ter a visão concreta daqui, mas eu vi algo parecido, como que o jogador estava no impedimento e a bola tinha saído, e agora ele expulsou o goleiro do time do céu, ele agora expulsou o goleiro do time do céu, é, o Humberto vai aí, Humberto, para conversar com os jogadores, porque... Olha, eu acredito que não precisa isso, né? Não, 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 o que acontece é o seguinte, o hábito marcou, teve uma reclamação, marcou uma falta ali, ou ele viu que a bola não saiu e marcou, é, o gol em favor do time, é, do céu, agora eu não vi, é, porque ele aplicou o cartão vermelho no goleiro, né? Ele aplicou o cartão vermelho no goleiro e fez aquele tumulto por ali, agora eu acho que alguém também do céu, tem que chamar o jogador do céu para se afastar dali, né? Ele já foi expulso, levou o cartão vermelho, não vai adiantar nada também ficar, é, em cima do hábito, Seria bom que alguém fosse lá, né, para ver isso aí, né? Porque, é claro que ainda tem jogo, estamos aos 17 minutos, mas, os torcedores reclamando bastante aqui,